O governo da Síria e os rebeldes trocam acusações mútuas sobre a autoria dos atentados à bomba que mataram pelo menos 27 pessoas no sábado em Damasco. Enquanto os média oficiais dizem que foi obra dos rebeldes, os rebeldes acusam o exército regular dos atentados contra um edifício da polícia e outro dos serviços secretos, que fizeram sobretudo vítimas civis. Os funerais das vítimas de ambas as partes têm sido transformados em manifestações. Raqqa, no norte do país, foi palco de uma grande onda de protestos anti-governo. As imagens foram divulgadas pelos rebeldes através dos médias sociais. As imagens mostram, além das manifestações, cenas de tiroteio entre os militares e os rebeldes. O país está a viver o primeiro aniversário do início da revolta popular contra o regime de Bashar al-Assad, enquanto crescem os pedidos de uma intervenção estrangeira. O conflito já fez mais de 8 mil mortos e obrigou a mais de 230 mil deslocados.